Como que tu tá hoje, hein? Não está nem saindo a minha voz, novamente, porque são 9 da manhã. Cara, eu acordei, eu tô acordando muito cedo agora, tipo, 6 e meia, 7 horas da manhã, eu já tô acordada. Então, tipo assim, 9 horas da manhã, eu quero gravar. São 9 da manhã, mas enfim, tamo aí, não tem nem voz, os olhos de sono? Sim, acabei de tomar meu cafezinho, vamos começar o dia, entendeu? Até o vídeo pro ar não vai ser 9 da manhã, porque demora, mas são 9 da manhã, meu bem. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, boa noite, boa noite. Essa garota, eu não sei, eu não sei, cara, eu bati meu dedo, olha aqui. Realmente, eu tô sem voz hoje. Não sei se é a gripe, eu tô melhorando da gripe, viu? Todo mundo que tá perguntando, muito obrigada, eu estou melhorando. Essa foi trash, galera, essa foi intensa, derrubou mesmo. Eu bati meu dedo ali. Cara, eu bati, foi assim, bati, tum, não foi nada, entendeu? E na hora, já começou a ficar vermelho, assim, e tanto que tá doendo isso aqui, porque parece que esses cortinhos doem mais do que um corte que precisa tomar 30 pontos, né? Nossa, mas tá doendo demais. Tá vermelho em volta. Enfim, né? Vamos ficar aqui só batendo um papo. Vamos. Pega o café, pega a pipoca, vamos ficar aqui conversando. Vamos pro vídeo de reação de hoje. Vocês tão me pedindo muito, muito, muito. Eu tô vendo todos os pedidos. Tá? Pediram muito mesmo pra fazer reação dessa música aqui. Então, vamos fazer. Estamos aí no canal do NGC Daddy. A música se chama Latica. Vídeo oficial. Vamos ficar aqui no nosso cantinho. E vamos que vamos. Dona Nena tá por aí dando um rolê. E play. Foi. Latica. Eu darei, eu darei, eu darei, eu darei, eu darei. Ah, 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 e um, 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 um. Uh. Chupa meu pau, Latica. Fica de quatro e me chupa. Coberto de ouro, eu sou chique. Safada, ela quer ser minha puta. Chupa meu pau, Latica. Fica de quatro e me chupa. Coberto de ouro, eu sou chique. Safada, ela quer ser minha puta. Toda molhada, ela perde a calcinha. Quando eu passo, ela joga a bucetinha. Lêve pro carro, deixa ela de quatro. Senta gostoso e o marido ligando. Ouro, mas isso é uma corrente brilha. Tô estola pro alto, puta me chupando. Dorpete de trinta, lotado de bala. Na cama lotada com várias, maluca. Vivo essa porra, tô pago nas contas. Sou mana de idade, dez mil por semana. Bandido louca, nunca vi doutroga. Sem postura, seu nariz tá branco. Acha que é quem falando da minha letra. Cantuma é vivência, restou que se foda. Acha que é brabo, comédia, fodido. Tô vindo, uma puta, ela me engoliu todo. Fala que a gang é de dentro de casa. Agora quero ver, bota a cara na rua. Marra de brabo, assumir teu frouxo. Será que aprendeu com a glocada na cara? Fazendo tritinha na net com a puta. Marra de brabo e apoio na rua. Emocionado, invejoso, fodido. Pensando na cara, vai ficar perdido. Chupa meu pau, latica. Fica de quatro e me chupa. Coberto de ouro, eu sou chique. Safada, ela quer ser minha puta. Chupa meu pau, latica. Fica de quatro e me chupa. Coberto de ouro, eu sou chique. Safada, ela quer ser minha puta. Contando uma lote no banco do carro. Vai ser de natura, fogado, mandado. Puta safada, chupando minha rola. Chupa o papai que eu gozo na tua boca. Cortando oradouro no meu dente. Essa piranha vai levar um pente. Eu sou safada, eu te deixo molhada. Pente pra fora, eu sei que ela rende. Joga essa bunda, ela senta, ela goza. Puta safada, que bunda gostosa. Senta a puteira, ela me deixou forte. Joga essa bunda que eu jogo malote. Contando uma lote, quando ela me mama. Senta a rebola, chupa minha piroca. Fudendo essa puta coisa, eu vou embora. Ela me ama, sempre soube disso. Chupa meu pau, latica. Fica de quatro e me chupa. Coberto de ouro, eu sou chique. Safada, ela quer ser minha puta. Chupa meu pau, latica. Fica de quatro e me chupa. Coberto de ouro, eu sou chique. Safada, ela quer ser minha puta. Fica de quatro e me chupa. Gente. Oh. Cara. Tô chocada. Calma aí. Não, pera. Pera. Eu vi tudo isso que eu acabei de ver mesmo? Será? Eu vi tudo isso? Não é possível. Não é possível. Não é possível. Não pode fazer barulho. Não vou ficar nem brava hoje. Eu tô tão impactada que eu não vou ficar nem brava. Pode fazer barulho. Toca o puteiro. Vai. Vamos ver aqui na descrição. Artista, NG Cederi, música, latica, beat. O beat está maravilhoso. Temos que dizer isso. Produção musical aí muito, muito foda. Forte, pesada. Nossa. E depois vai entrando uns toquinhos ali no meio. Não na produção musical inteira. É alternado, assim. Uns toquinhos que entrou. Eu gostei bastante. A produção musical tá foda. Que é DRC.ACE. Isso. Mixagem e masterização 2F, o Flow. Composição, NG Cederi. Direção e edição, Bruno, de chefe. Assistente de produção, Rap Union. Produção executiva, Stoffel. Acho que é assim que ele ia se eu ler errado. Desculpa. E realização, é o Deri. Já tem reação dele aqui no canal. E aí eu lembro que eu fiz da música. Eu lembro que, cara, era bem assim. Direta e reta também, entendeu? O papo é direto e reto. Dito assim, entendeu? E eu lembro que eu falei Jesus Cristo. E essa daqui seguiu essa mesma linha, entendeu? Acho que mais. Acho não. Com certeza. Bem mais. Essa daqui é bem mais, assim, agressiva. Bem mais direta e reta. Tanto na maneira de, né? Do que foi cantado aí. A maneira que... As palavras que usou. Eu não sei nem o que eu falo. Eu tô toda desconcertada. E principalmente o clipe, entendeu? É bem assim. Deus! O que vocês querem que eu fale? Eu nem sei, gente. Eu vi tanta bunda que eu tô... Onde a hora eu enxergo bunda. Eu sei muito da produção musical. A produção musical tá foda, assim, como eu já falei. Tem uma parte também que ele veio fazendo um... Bem alongado, assim. Essa parte também tá zica. Deu um swing a mais pra música. Ele tem uma maneira dele de cantar. Já fiz reação dele aqui no canal. Já ouvi outros sons dele. Então ele tem uma maneira bem peculiar de cantar. E esse U ficou bem foda aí. Que ele veio alongando. Deu um swing bom pra música. E a produção musical está zica. Então é isso. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal. Deixa o like no vídeo. Me segue no Instagram. Aguido Sander Live Indie. Um super beijo. E até o próximo vídeo.